A entrevista com o treinador Moacir Júnior após o empate do Botafogo contra o Brasil de Pelotas por o 0x0, nesta quarta-feira em Pelotas, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Moacir, a primeira pergunta é do Reginaldo Becares, Rádio CMN. Moacir, com a contusão do Eli Carlos, por que não o Matheus Ribeiro e sim o Eli Carlos? Com o Ranieri na zaga, não perdeu um bom jogador no meio de campo? Bom, Reginaldo, a gente trabalha com os jogadores, sabe do potencial de cada um, daquilo que eles podem produzir. O Ranieri, na verdade, ele é um zagueiro de origem, só que é um jogador muito versátil, né? Então faz lateral, faz volante e no momento daquele ali, você colocar um zagueiro jovem, né? Em cima de um jogo que estava muito, muito difícil, um jogo que estava truncado. Eu acho que a gente optou por deixar quem estava mais adaptado ao jogo. Existem fatores aqui, um vento, um vento muito grande e a equipe deles querendo demais o contra-ataque, forçou demais, né? Colocou e eu acho que foi uma decisão que a gente teve um acerto, porque o Ranieri foi muito bem ali e o Eli também entrou bem no jogo. Então, não foi essa situação que definiu o nosso empate, né? Eu acredito que foi... fizemos o que tínhamos que fazer e os jogadores responderam à altura. Professor, agora a pergunta é do Murilo, do Jornal Tribuna. Moacir, desde que você assumiu, em apenas uma partida você não trocou o Matheus Anjos pelo Badir, que foi na derrota para o Cuiabá. Para um time que não vive tanta dificuldade, para um time que vive tanta dificuldade para marcar gols e brigar contra o embaixamento, buscar situações diferentes não seria uma boa tentativa? Você pensa em mudar a formação, tentar Anjos e Badir juntos? Ou Michel Douglas e Judivan juntos, por exemplo? Então, Murilo, a gente está trabalhando várias situações. Se você for observar, contra o Náutico, por exemplo, a gente colocou o Badir de volante. A partir do momento que sofreu o empate, ele veio jogar de volante. Inclusive, tem treinado algumas vezes assim. Então, a gente... Agora, você não pode chegar e se jogar de peito aberto. Se você for observar, o Guarani fez isso aqui no domingo passado, né? No jogo passado, perdão. E o resultado foi altamente negativo. Então, você tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio nas suas decisões, nas suas formatações. Mas não tenha dúvida que a gente está testando, sim, outras alternativas. E a gente espera que não só elas, mas que os jogadores sigam aí, tentando responder da melhor forma. E representando bem o Botafogo, né? Hoje, eles vinham embalados por um grande resultado diante de um time postulante ao acesso. E a gente conseguiu conter o ímpeto deles com um jogo inteligente, com um jogo que, na nossa concepção, né? Até surgiram as oportunidades que a gente sentiu que ia surgir, mas a vitória não veio. Mas somamos mais um ponto aí na nossa caminhada. E esperamos que, em breve, essa questão dos gols, né? Que todo mundo sempre está recorrente, levantando, ela seja sanada. Professor, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Moacir, o jogo todo o Botafogo tentou só cinco finalizações e não conseguiu acertar uma bola no alvo. Ou oferecer perigo ao goleiro adversário. O time hoje saiu satisfeito com o empate por causa do fraco aproveitamento ofensivo? Como acreditar que esse time é capaz de tirar o Botafogo da zona de rebaixamento? Bom, Luiz, a gente precisa de... Você chega e assume um trabalho, você abraça um grupo como a gente abraçou. E eu acredito que, na postura que o time tem tido, né? Em dezembro aí, a gente teve resultados aí até diferentes dos outros meses, né? Entramos no mês aí com uma vitória, três empates, salvo engano, e uma derrota. Então, assim, de acordo com a atual tabela, não é tão bom. Mas de acordo com o que é a Série B, a complexidade, a dificuldade da mesma e outra coisa, nós não estamos disputando um campeonato, nós estamos disputando um Ironman, né? A gente saiu daqui, saímos de Ribeirão Preto, tivemos uma logística hipercomplicada, não sabíamos até a hora do jogo próximo se seria ou não aqui, por causa da questão do Covid e tudo. Então, assim, é muita coisa. Então, não é... Existe a situação dos atletas de ter que recuperar, de ter que performar. São muitos fatores que margeiam uma competição que você tem jogos de três em três dias, né? A gente já está aqui há 20 dias, nós já fizemos hoje o sétimo jogo. Então, isso é humanamente impossível, né? Você querer também, às vezes, que o jogador faça aquilo que ele não tem condição devido à sequência de jogos. Então, é importante dizer que não ficamos satisfeitos com o empate porque viemos aqui buscar a vitória. Mas também, diante do cansaço da logística, diante das dificuldades aqui, o fator vento, o fator, né? Volta a dizer, né? O Guarani veio aqui e sentiu o que é jogar no Bento Freitas e a gente hoje soube conter o ímpeto do adversário e nas chances que a gente teve, como você citou, infelizmente, a gente não acertou o alvo. Mas eu vou continuar incentivando os jogadores para melhorar nesse quesito aí. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Moacir, por que o time não entra em campo com mais pegada, mais vibração, assimilando que cada jogo é uma decisão? Por ser um elenco limitado, até isso está faltando ao Botafogo? Bom, Jorge, é uma questão de opinião, né? A opinião a gente precisa de respeitar. A sua colocação, para mim, no quesito de dedicação, existe também o GPS, né? Existe uma coisa que a gente usa aqui, a gente está pedindo. Eu, particularmente, peço aos jogadores todos os jogos para representar bem o Botafogo, para tentar sair da situação de uma forma incisiva e eles estão tentando. Agora, a avaliação, eu, para mim, eu vejo o Botafogo ganhando divididas, eu vejo o Botafogo ganhando primeira bola, segunda bola, brigando, saindo rápido, recompondo rápido, né? Tudo que o Brasil queria hoje era o contra-ataque. E a gente não deu o contra-ataque para o Brasil, porque se dá, a gente saiu daqui amargando mais uma derrota. E não era esse o objetivo. O objetivo era sair daqui com uma vitória, com três pontos, que nos desse, né? Uma casa maior aí na tabela. Mas a gente está trabalhando muito o psicológico desses jogadores. e eu não, os próprios jogos em casa também, contra a juventude, contra o Náutico, eu não sinto esse aspecto aí que você citou. Mas é importante a gente respeitar a opinião de cada um. Eu estou satisfeito com aquilo que o grupo tem me dado em relação ao retorno. Eles estão me dando, estão entregando muito, eles estão entregando bastante. E essa entrega, às vezes, ela está sendo insuficiente para que as vitórias que nós precisamos aconteçam. Mas eu vou seguir aí, incentivando o grupo para melhorar. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8, Rádio TV. Moacir, o que explica a apatia do time em campo? Você acredita que a qualidade do gramado, qualidade do elenco, ou esta sequência de jogos, pode estar interferindo na performance da equipe? Bom, Andrés, eu falei anteriormente, né, aqui, a qualidade realmente do campo e os fatores também, né, tem o fator campo, a sequência de jogos, você citou de uma forma muito, humanamente, impossível. São de três, na verdade, não tivemos nem três dias, né, porque dois dias foi viajando, e você recupera para você jogar. Então, aí o clube já está num momento na tabela desconfortável. Então, eu, particularmente, né, a gente vai somando, vai somando os pontos, vai se mantendo vivo e os jogadores se entregando. A gente não... a sequência de jogos, para mim, ela é fundamental. Agora, não vejo também, como eu te falei, não vejo apatia. Eu vejo um time que está querendo muito mudar essa situação e vai no seu limite. Eles têm que ir, o que eu falo, a obrigação deles é representar bem a camisa do Botafogo, é representar bem, né, Ribeirão Preto, certo? Nesse momento que eu cheguei, principalmente, nós chegamos aqui com 20 dias, 7 jogos, né? Isso é humanamente impossível você querer que os jogadores tenham, né, a cabeça e o fisiológico perfeito para jogar futebol. Só que é isso aí, é o que está no cardápio. A gente precisa seguir, né, um ponto, né? Hoje a gente não conquistou aquilo que a gente queria, que era a vitória, mas, como eu falo aqui no Bento Freitas, ver quantos clubes vieram aqui e ganharam na Série B. Acredito que só a Chapecoense. Então, a gente tem que analisar também esses fatores, né? Mas, independente disso, seguir trabalhando, seguir incentivando os jogadores, seguir buscando, buscando que o Botafogo, o mais rápido possível, consiga dar um estirão aí, né? Mas o Campeonato, ele é hiper difícil, ele é super complexo. E a gente, mês de dezembro, não fosse a tabela aí adversa, né? A gente está aí com uma vitória, uma derrota e três empates. Isso na Série B, poucos times performaram isso aí. Só que, infelizmente, a gente está buscando o algo mais. E esse algo mais a gente vai seguir buscando com inteligência e espero que consigamos melhorar. Professor, agora a pergunta do Wilson Rocha, da W Sports. Moacir, boa noite. A situação do Botafogo no Brasileiro está bastante difícil. Em que momento você acha que sua manutenção como treinador para o Paulistão deve começar a ser discutida? Bom, Rocha, estamos focados totalmente na questão do brasileiro, né? De fazer um Botafogo competitivo, de fazer um Botafogo que não colecione resultados negativos e se esvaz essa possibilidade. Enquanto tiver chance matemática, a gente precisa. Agora, quem tem que fazer essa avaliação é a diretoria, né? Eu, particularmente, fui hiper bem recebido pelos atletas, pelos funcionários do clube. Senti com eles, né? Alegamos na vitória contra a ponte, sentimos a derrota e os empates a gente sabe que é um sentimento dúbio aí também. Mas eu acredito que a diretoria, no momento correto aí, a gente vai conversar, né? A gente vai conversar sim, porque é importante, porque a gente também, né? O mercado, ele acaba absorvendo também o trabalho da gente. Mas eu estou, enquanto aqui, é trabalhar forte na Série B, é dar o máximo pelo Botafogo, representar hoje, se não for uma exibição... E a gente sabe que foi uma exibição mais de inteligência, de conter o ímpeto. Se a gente se joga para cima, a gente teria tomado aqui hoje três, quatro gols. A gente tem que saber esse momento. E achamos, né? Achamos bolas que poderiam nos dar a vitória. Realmente, isso aí é uma questão de inteligência. Eu acho que o Botafogo hoje, ele jogou como o jogo pedia para ele jogar. Só que, precisamos de ter a lucidez e a felicidade maior na questão das conclusões. Não demos chance para o adversário de forma nenhuma. E com relação a isso aí, a gente vai, acho que em breve, discutir isso. E vocês todos sabem, né? Que a gente conhece bem o Paulistão, fizemos um grande trabalho. Se for de bom grado para todas as partes, a gente vai começar. Mas enquanto tiver chance matemática, nós vamos brigar muito para representar bem o Botafogo. E por que não, né? Um momento qualquer aí, dar um estirão e poder ainda sonhar com a permanência, que é o nosso objetivo. Professor, a última pergunta, até por nossa parte da assessoria de imprensa do Botafogo, para você explicar um pouco da nossa logística, né? A gente foi para Porto Alegre ontem, veio para cá, para Pelotas. Agora o pessoal, o grupo está lá dando treinamento agora, já preparando. A preparação já começou para o jogo contra o CRB no domingo. Você poderia falar dessa logística toda, professor? Olha, a logística é uma questão desumana, né? Em se tratando de performance, de futebol, de você exigir, por exemplo, que o time faça uma marcação alta, que eu gosto de fazer, né? Você não pode. Se você fizer isso, você está dando a vitória para o adversário. Você tem que fazer uma variação de marcação, né? Às vezes a gente tem usado aí, principalmente no Santa Cruz, essa marcação com mais frequência. E nos jogos fora de casa a gente tem que ter o saber o time de você pressionar e de você se resguardar um pouco para que os jogadores tenham o mínimo de condição de suportar, né? Essa carga aí, que todo mundo sabe que cada jogo aí é 10 quilômetros que você percorre, é 12 quilômetros que você percorre. E em cima de tantas viagens e de pouco tempo, de dificuldade, né? A logística realmente foi, assim, impressionante o que a gente passou. E ainda, aliado a isso, ainda teve a dúvida sobre a questão do jogo devido a que estava na faixa preta, né? Então, isso também causou nos jogadores aquela coisa de um pouco chateação, né? Eu acho que deveria ter havido um bom senso da CBF, não só na questão da logística, minimizar isso, botar esse jogo em Porto Alegre para que o jogador também psicologicamente ele não entre, ele não venha para uma cidade sabendo que ela está na faixa preta. Mas isso aí não compete a nós, né? Compete aos nossos dirigentes e a própria CBF aí melhorar esse aspecto. E queria exaltar, para te falar a verdade, a entrega dos jogadores, porque hoje chegou num ponto que foi o máximo de desgaste ali. E a gente teve que contar realmente com o banco, teve que fazer alguns malabarismos ali para que eles suportassem bem a partida. E, como eu falei, o objetivo era sair daqui com os três pontos. Mas, em se tratando de logística, de Bento Ribeiro, de fator vento, de estado de outro, outros fatores aí, né? A gente sai daqui pegando esse ponto como um alento aí para a gente dar sequência na nossa caminhada, que não é fácil, mas a gente vai estar se dedicando ao máximo para que essas vitórias venham e que a gente possa ter ainda a possibilidade de ver o Botafogo brigando aí para sair dessa situação.